Você tá procurando um servidor perfeito pra você estar jogando, não é mesmo? E além disso, você está precisando de uma conta original. Então no vídeo de hoje, além de eu disponibilizar vários Gifts Cards durante o vídeo, eu vim mostrar pra vocês um servidor perfeito de Minecraft pra vocês jogarem. Então antes de qualquer coisa, já vai deixando o seu like, se inscreva aqui no canal e comenta aqui embaixo qual servidor de Minecraft você mais jogou ou você joga. Pra todo mundo que comentar, o servidor vai estar recebendo uma surpresa no campo dos comentários. Tá bom? Muito obrigado a todos e vamos aqui explicar pra vocês o porquê que esse servidor é muito insano. Pra começar, galera, ele é um servidor que tem um lobby próprio e ele é dividido vários servidores entre eles. Como que funciona isso, galera? Simplesmente ele tem minigames e dentro desses minigames, galera, tem várias funcionalidades insanas. Dentro do servidor você pode ganhar premiações jogando e entre outras coisas que são bem interessantes. Um minigame pouco conhecido que você ainda não conhece, mas é muito divertido e eu vou estar mostrando pra vocês. No vídeo de hoje, rapaziada, eu vim mostrar esse vídeo pra vocês que é a Vapirata original e vocês vão gostar bastante e tem uma conexão excelente. Agora que ele também tem alguns mapas para FPS, por exemplo, uma arena FPS, onde você pode estar optimizando seu FPS 100% pra conseguir jogar aí sem problemas, mesmo você tendo aquele PC, se dá um da Xuxa malado, você vai conseguir jogar com uma taxa de quadro muito alta e você vai curtir bastante. Tirando o fato que o servidor é 100% codado e próprio. Isso significa que não tem plugins na internet e não vai ter falhas facilmente e bugs também não. Não vai ter dumps e entre outras coisas que tem aí em servidores de Minecraft e você não vai estar se arrependendo. Tirando o fato que eles sempre pensam nos players e sempre disponibilizam cupons de desconto. Inclusive, se eu tiver um cupom de desconto, eu vou deixar na descrição pra vocês, aonde você pode estar ajudando o servidor e ainda economizando aí, tendo um VIP bem da hora por um preço super baixo. E tirando o fato do servidor de fato ser tão da hora, tão da hora mesmo, que tá pegando vários e várias pessoas online aí diariamente jogando no servidor. E olha só que o servidor é novo e vários e vários youtubers vão estar divulgando nesses dias aí. E vocês vão ver que é um fato isso que eu tô falando. Vocês vão curtir bastante todo esse servidor e também esse, digamos assim, essa questão, essa atualização que eles tiveram aí nova dentro do servidor. Eu espero muito que vocês que não deixaram o like, deixem o like e acompanhem o vídeo que eu vou disponibilizar vários gift cards durante o vídeo. Pra você que não sabe ativar é bem simples. É só você acessar o site do Minecraft e ir lá em cima em Resgate ou Reading, se tiver em inglês, e você vai estar selecionando a opção do Java Edition, que na minha opinião é a versão mais completa. Mas qual que você prefere? Java Edition ou Bedrock? Deixa aqui nos comentários. Então, por favor, assista o vídeo por completo e você que for mais rápido vai estar resgatando esse código e vai estar aí recebendo brindezinhos bem interessantes, beleza? Durante os vídeos aí. Porque, cara, o que eu falei foi sobre o código, mas será que vai ter mais alguma coisa? Assiste aí que você vai curtir bastante e ele tá bem escondido pra você tá tendo dificuldade de achar. Na verdade, o primeiro tá bem fácil, eu vou deixar bem na cara, mas o segundo vai ser bem complexo de achar. Então, pode ter certeza que vocês vão curtir bastante assistir esse vídeo, porque vocês vão se divertir e também aprender coisas do Minecraft que você ainda não sabe. Mas, enfim, eu acho que eu já falei demais e mostrei de menos. Chega de enrolação e bora lá pro vídeo! 2022, ano de Minecon. Eu acredito que todos vão receber uma capa. Por falar em Minecon, você utilizando o código secreto Minecon no site roxo, você concorre a um mouse gamer e além, é claro, de ganhar um bônus de points. Ou seja, você já começa ganhando. E se você quer ganhar essa capa, obviamente você precisa de Minecraft original. Então, se você quer um Minecraft original, acessa o link da descrição e comece a deixar as lives abertas pra você ganhar pontos. E acabar trocando em Minecraft, capa do Minecraft, mouse gamer e até mesmo um PC gamer. Link do site e do formulário pra você participar do sorteio do mouse na descrição. Salve galera, pra aquele meu código, eu sou o Zeke. Hoje aqui mostrando mais um servidor pra vocês. Curti bastante o servidor, agradeço aí a todos os donos por ter setado o tag aqui. Pra mim tá gravando e mostrando pra vocês o servidor insano, beleza? Galera, em breve eu vou tá lançando o meu novo servidor pra vocês aqui. Com novos minigames insano. Vocês vão curtir bastante em relação a isso. Então, velho, por favor, deixa seu like se você ainda é novo por aqui. Se inscreva no canal e vem comigo que você vai curtir demais esse novo servidor aqui de Minecraft. Galera, pra começar eu vou voltar aqui pro lobby do servidor. Já tô aqui num minigame específico, mas o servidor aqui tem lobby. Então a gente vai tá voltando aqui pro lobby principal dele. Pra mim tá mostrando pra você como o servidor é insano. Esse aqui é o lobby principal e ele tem aqui a bússola e tudo mais. Ele se chama Aspect Mania, né mano? E simplesmente esse servidor, ele tem alguns minigames e tem várias outras coisas aqui também que eu vou tá mostrando pra vocês. Aqui no spawn ele tem um modo PVP, digamos assim. Um modo 1v1. Que você acha outras pessoas pra tá tirando aquele PVP desembolado aqui. E se você digitar aqui o barra batalhar, né, você vai tá saindo aqui e voltando aqui pro spawn, beleza? Bom, aqui esse aqui é o spawn principal do servidor, né, e tudo mais. Então a gente vai tá entrando agora aqui no servidor que tá com atualmente aí 210 pessoas online. Então a gente vai tá entrando aqui no servidor e mostrando pra vocês como é que tá aqui dentro do servidor e etc, beleza? Então vamos que vamos, rapaziada. Vamos tá mostrando aqui pra vocês o servidor como é que está. Bora lá então, rapaziada. Chega de enrolação. Vou tá entrando aqui no primeiro minigame pra me tá mostrando pra vocês. Rapaziada, o servidor tem várias novidades e coisas insanas que são de fato novas. E pra você que tá assistindo o vídeo até agora e tá acompanhando a gente aqui, se você quiser resgatar um gift durante o vídeo aí, assista que eu vou tá deixando um gift, um agora e o outro eu vou tá deixando durante o vídeo aí pra você, tá bom? E são parcerias aqui do próprio servidor que deu pra gente, então muito obrigado mesmo, né? Na verdade fui eu que comprei, né, mas o servidor que pagou, digamos assim. Então eu agradeço de coração pelo servidor ter ajudado a gente aí. Mas enfim, bora lá mostrar pra vocês aqui e a gente já tá aqui no minigame. Se você não conhece minigame ainda, cara, assiste aí, que vocês vão curtir bastante. Depois eu vou mostrar aqui outras coisas que tem dentro do servidor, beleza? Então vamos lá, rapaziada. O servidor, pra começar, a gente tem aqui o rankup. Se você não conhece o rankup, galera, a gente deu o barro warp aqui, né, que é o comando básico do servidor. E daí você vai na warp mina, que é a picareta, e clica em minerar. E você vai vir aqui pra cá, onde você pode tá minerando e ganhando dinheiro. Simplesmente o rankup, galera, é como se fosse o RP. Provavelmente você já deve ter ouvido falar do RP, né, sabe, aquele modo de jogo que tem, etc, no GTA, etc. É como se fosse isso. Você vai lá, trabalha, ganha dinheiro, etc. E você vai lá e começa, digamos assim, você começa a fazer outras coisas no servidor, farms, etc. E seu objetivo sempre maior é virar money top do servidor e ganhar mais dinheiro. E você minerando aqui no servidor, você vai ganhando aqui dinheiro automaticamente, vai ganhando energia, vai ganhando outras coisas aqui no servidor, etc. Então, mano, é muito interessante aqui como que funciona e, enfim, você pode tá aqui minerando e você vai curtir bastante aí o servidor, mano, beleza? Então é só você entrar aí e tudo mais e começar a jogar e começar a minerar e já era, né? Vamos dar uma respawn aqui agora pra mostrar outras coisas bem importantes, barra mina, na verdade, que pra você sair você tem que dar barra mina, clicar aqui em sair. E daí você vai voltar pra cá, né, rapaziada? Como se pode, eu já ganhei 150 mil de money e eu já consigo aqui criar um plot, né, que é onde é o seu terreno, né? Várias pessoas vão ter plot, enfim, já tem até pessoas criando farms e o seu objetivo, que nem eu falei pra você, é ser o maior, né, aí do servidor. Nossa, pareceu, o servidor bugou ali, olha o chat, mano, pareceu uns bagulhos nada a ver, mano. Mas, enfim, vai ter aqui as farms e tal de cactos, né, que você pode tá fazendo aqui no servidor e ganhando mais money, mais dinheiro, enfim, né? Isso aqui todo mundo já sabe. E você dando barra warp novamente, temos aqui as outras warps como o barra fazenda, você não possui tokens, eu não posso entrar no barra fazenda, então não consigo mostrar pra vocês. Tem o pesca, que tipo assim, você quer ficar FK, etc, né, você pode aqui pescar no servidor e deixar aqui sair, tá ligado? Deixar FK e vazar aqui do servidor e tudo mais, né, mano? Pode ver, tem várias pessoas aqui e pra quem entra com um Minecraft no original, tem uma skin padrão aqui dentro, né, mano? É bem interessante. Então você deixa aqui, enfim, você sai e você continua meio que jogando, entre aspas, aqui no servidor, que é bem interessante também, beleza? Então a gente vai sair aqui, pra sair daqui da barra pesca, que nem o mina, né, você clica aqui em sair e já era. Barra warp novamente, você vai tá entrando aqui na próxima warp, warp arena, arena, cadê? Arena FPS, né, vamos ver quantos FPS a gente vai pegar, 1700, 1600 FPS, é bem simples mesmo a arena, né, porque é pra dar FPS, então não tem muito o que mostrar. Inclusive tem um cara aqui, deixa eu, eu vou pular nele, mano, eu vou pular nele. Vamos ver se esse cara me tanca, velho? Pera aí, deixa eu pegar um kit e eu vou pular nele, eu tô nem aí, mano, eu tô maluco. Vamos pegar um kit aqui do mais brabo e vamos pegar aqui, ó, kit MVP mais brabo, não sei o que lá. E vamos atrás dele, barro warp e a gente vai lá atrás desse server, ganha cara de pau. Eu vou morrer pra ele, certeza, mano, porque, pô, deve ter poção de força, essas paradas tudo aí. E eu não tenho nada, tá ligado? Então vamos lá, a gente já vai cair aqui. Eita, pega, que lag, irmão, cê é louco? Tá, mas enfim, tá, os caras vão me focar provavelmente. Eu tava brincando, eu tava brincando, eu tava brincando, eu tava brincando, brincando. Ah, esse cara vai me matar. Tô zoando, tô zoando. Tá, enfim, rapaziada, aqui é o warp do servidor pra PVP e tals, né, warp FPS. Então vamos aqui tirar o printzol com o cara, o cara tá com a capinha do lunar, provavelmente ele deve ter... Deve ser meu sub-sipá, hein, mano? É, deve ter pegado lá o lunar com todos os cosmetics, né. Enfim, ele tem a capinha aí bonitinha, a do lunar. E a gente também tá com a capinha aqui naquele naipão, ó, todo mundo tirando o print. Olha que momento histórico, vamos meter o pé daqui agora, mano, senão os caras vão me matar. Tá ligado? Meteu o pé daqui, morô? Enfim, vamos dar pra quem é o próximo warp, cadê? Tem aqui os terrenos, né, são os plotmes, né. Warp caixas, esperar um segundo, zero segundos, pronto. Venhamos aqui pro warp caixas. Deixa eu ver se tem algum kit que eu posso tá pegando, que tenha chaves, né. Provavelmente deve ser esse aqui, exato. Então a gente pode tá abrindo aqui várias caixas. Tem aqui a... Cada caixa são tematizadas como servidor e tals. E você pode tá ativando aqui, né, rapaziada. Tem aqui a cometa e tal, você pode tá abrindo aqui e tals. Fechou, temos aqui a caixa cosmica, assim. Tem aqui a caixa asteroide. Enfim, abrimos aqui, ganhamos um monte de fragmento, um monte de coisa. Vamos dropar pra todo mundo aqui o meu kit. Alguém vai ser feliz, né, mano? Alguém vai ser feliz aqui com o meu kitzão aqui no servidor, um P2zão naquele naipe. Tá aí, ó. Meu kit, meu kit no chão. Vamos avisar aqui, rapaziada, que os caras tão achando que é lixo, hein, mano. Seja feliz. Vou mandar aqui um coraçãozinho pra ele, tá ligado. Eita, ele falou no chat. Vamos lá, então, pra próxima wipe aqui, rapaziada. Bom, caixas, terrenos, encantar. Vamos ver encantar. Aqui é encantar. Pô, não posso entrar aqui, velho. Não consigo. Enfim, aqui tem um negócio do Discord, né. P, Discord, igual um negocinho só mesmo, né. O que mais que tem aqui? Arena, pesca, caixas, tá. Eu acho que aqui já foi tudo já, né. O servidor tem spawners. Barra spawners aqui no servidor. Tem o spawner de vaca, né. Você pode tá comprando, é 18 milhões. Então, é bem carinho mesmo. Enfim, ele vai liberando mais spawners de acordo com a economia também do servidor. O servidor tem algumas pessoas que parecem, sei lá, meio bots. Tipo, aquele Arthur, por exemplo, parece que ele criou várias contas e entrou no servidor. Tá vendo, ó. Arthur DR, Arthur DR, não sei o que lá. Arthur DRYT. Aí tem aqueles caras ali também que, mano, tá muito estranho aquele sneak ali. Parece que os caras botaram qualquer coisa. Mas, enfim. Não conseguimos saber. Eu acho que o servidor não tem limite de pessoas que podem se registrar também. Então, é isso. Tá, barro warp. Acho que é isso, né, velho. Tem máquinas também? Deixa eu ver se tem máquinas. Tem máquinas também. Máquina de cash, máquina de tokens, ranking. Enfim, é isso. Acho que não tem nada demais aqui pra mostrar pra vocês, não, cara. É só isso mesmo. O servidor tá legal, tá legal, tá top. E é isso, galera. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E, velho, é isso. Obrigado mesmo a todos que assistiram até agora. Valeu, é nóis. E fui. E aí E aí Tchau.